Olá galera, professor Wagner do curso agora vai hashtag vencer sucesso e a gente vai trabalhar com você um exercício aqui que é muito bacana a gente está no Enem 5 Minutes, ou seja, questões do Enem resolvidas em 5 minutos para a gente poder discutir com você alguns conceitos importantes que vão ser relevantes para você seguir o seu caminho de estudos no Enem, beleza? então vamos lá galera, vou diminuir um pouquinho a janela que eu apareço aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para que você consiga ler comigo esse exercício e a gente vai resolver nos próximos 5 minutos mais um exercício do Enem, certo? vamos ver se está tudo visual para você, tudo tranquilo, tudo certo, vamos para a leitura, professor gente, a leitura desse exercício nós vamos fazer o seguinte então, vamos começar pessoal, neste exercício ele diz o seguinte, uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, na antiguidade, a polia composta pessoal, não estou conseguindo enxergar, peraí então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui galera eu não faço edição nos meus vídeos porque eu acho que é sacanagem né, agora tá, legal, vamos lá então, o exercício diz o seguinte, gente, uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade a polia composta ou associação de polias é atribuído a Arquimedes 287 anos antes de Cristo, a era 212 antes de Cristo certo? ou antes da era cristã o aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa a figura exemplifica o arranjo possível para este aparato é relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Eirão um outro arranjo desse aparato movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas algo que seria impossível sem a participação de muitos, mas muitos homens mesmo suponha que a massa do navio era de 3 mil quilogramas e o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes teria puxado o navio com uma força F paralela na direção horizontal de 400 N considerando que os fios e as polias ideais, aceleração da gravidade e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal o número mínimo de polias, olha que interessante esse exercício, o número mínimo de polias que Arquimedes precisaria para fazer isso é quanto? pessoal, veja comigo o seguinte primeiro, a gente tem nesse navio o peso dele a gente tem que considerar o peso desse navio, ele tem uma massa de 3 mil quilos então, o peso do navio, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado o peso do navio equivale nada mais e nada menos do que 3 mil vezes 10, ou seja, 30 mil N beleza a força de atrito, ou seja, a força resistência ao movimento é o coeficiente de atrito vezes a normal e a normal com uma superfície plana é igual ao peso então, beleza a força de atrito nesse sistema é o coeficiente de atrito que está sendo oferecido que é um coeficiente de atrito que a gente leu aqui em algum lugar 0,8 vezes a normal que é 30 mil corta um zero com um zero isso vai dar 3 mil vezes 18 que vai dar uma força de atrito de 24 mil N legal professor, e agora? agora a gente tem que pensar o seguinte quantas polias são necessárias? porque Arquimedes está fazendo uma força de 400 N certo? bom, vamos supor o seguinte cada polia móvel distribui a força em duas ou seja, será que Arquimedes faz 400 nesse fio aqui? significa que nesse fio aqui chega a 400 ou seja, tem mais 400 nesse fio o dobro dessa força acaba passando para a próxima polia certo? fazendo o processo inverso das polias ou seja, uma força de 400 aqui chegaria a 800 utilizando mais uma polia móvel chegaria a 1.600 utilizando mais uma polia móvel chegaria a 3.200 ou seja, ela vai dobrando com o passar do tempo então, uma polia móvel ou uma polia só 400 N uma polia móvel e uma fixa seriam duas polias daria 800 N de força 3 polias, uma fixa e duas móveis daria 1.600 N 4 polias, uma fixa e três móveis daria 3.200 N 5 polias, uma fixa e quatro móveis 6.400 N e assim sucessivamente 6 polias daria 12.800 N 7 polias daria 25.600 N o que já seria o suficiente para movimentar o sistema 7 polias lembrando que é uma fixa e 6 móveis ele está perguntando o número de polias móveis utilizados o número de polias móveis seriam 6 polias beleza? então é mais um exercício para você para que você consiga aí garantir a sua vaga e estudar beleza galera? um grande abraço e até a próxima aula valeu!